Diz-me quando o mundo vai melhorar Diz-me quando as crianças para chorar do fome E as estrelas com tanto brilhar E a lua cheia, os bruxos vai dançar Diz-me quando a solidão vai passar O mozanderinho é volar num país cheio d'amor Diz-me quando, diz-me quando, quando Eu passaram, foi embora no meu estar Hoje, amor e liberdade A vida da mesma voz pra cantar Cantar, liberdade de viajar Diz-me quando o mundo vai melhorar Diz-me quando as crianças para chorar do fome E as estrelas com tanto brilhar E a lua cheia, os bruxos vai dançar As estrelas com tanto brilhar E a lua cheia, os bruxos vai dançar E a lua cheia, os bruxos vai dançar A CIDADE NO BRASIL